Hey guys, what's up? Então, vamos lá. Muitos alunos meus estavam pedindo aí pra gente fazer uma revisãozinha básica a respeito de time tenses, right? E aí, pessoal, vamos fazer então essa conversinha rápida aqui. Vai ser em português mesmo, ok? Justamente pra gente entender alto e claro essa questão de sentença, de conjugação, de estrutura, etc, ok? So, let's get a go, guys. A gente vai falar um pouquinho sobre simple present, present continuous, simple past, past continuous. As quatro estruturas básicas aí do idioma a gente aprende logo no comecinho, certo? E aí, pessoal, sempre é importante a gente estar revisitando esses pontos porque geralmente a gente aprende eles separados, né? E aí depois, quando a gente começa a misturar as sentenças, é que começam a vir as dúvidas. Então, por isso que às vezes é legal a gente ver isso tudo junto aqui. E quanto mais exercício a gente fizer de fixação pra você lembrar da estrutura, pra você lembrar de como funciona, né, aquele tempo, fica mais fácil. Por quê? Basicamente, quando a gente tá conjugando o verbo, quando a gente tá conversando e precisa fazer isso, são duas etapas, né, que a gente precisa fazer. Então, a primeira delas é lembrar qual é a estrutura que precisa ser utilizada. Então, ah, lá na terceira pessoa vai o S, não vai o S, como é que é o verb to be, se inverte, não inverte. E, além disso, a gente também precisa entender em qual tempo, né? Então, a gente precisa conjugar. Então, ah, agora é o momento em que eu preciso usar o simple present, ou é o momento em que eu preciso usar o present continuous? É o momento em que eu vou usar o simple past, ou é o momento em que eu vou usar o past continuous, ok? Então, uma vez que você tem as estruturas todas já bem ali, memorizadas, bonitinho, é questão de memorização, eu acredito, depois fica muito mais fácil da gente descobrir, tá, como é que a gente faz pra gente saber qual o momento, qual o tempo verbal que eu preciso utilizar, ok? Então, vamos lá, galera! Simple present. What do you do every day? What do you normally do? What do you do in your routine? Então, quando a gente fala do simple present, a gente tá falando disso, a gente tá falando muito dessa palavrinha aqui, ó. Rotina, ok? Então, o que faz parte da sua rotina, ok? Pensem a respeito disso. Aqui alguns exemplos. Então, what do you do on Sunday? Oh, I play games and sleep late. Do you swim on Sundays? No, I don't swim on Sundays, right? Então, a gente tem aqui três sentenças, três exemplos básicos, então duas perguntinhas. A gente tem a afirmativa, a gente tem a negativa também, certo? Então, como é que funciona? Primeiro de tudo, pessoal, Time expressions. Quais são os tempos, as expressões de tempo que estão relacionadas aí, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, ao simple present? Então, toda vez que a gente falar every, every day, every time, every hour, ok? On Monday, on Tuesday, on February 28th. Então, toda vez que a gente falar de um dia específico, ok? Adverbs of frequency, então aquele tradicional, always, sometimes, never, hardly, ever, usually, generally. Quando a gente fala de quantas vezes você faz alguma coisa. Então, once a week, twice a week, three times a month, ok? E regularly, que também faz parte aqui dos adverbos, ok? Bem, e aí quais são as dicas para a gente lembrar, ok? Bem, partezinha básica. Quando a gente faz afirmativo para eu, para você, né? A gente não precisa, basicamente, se preocupar. É só você colocar o verbo ali e tá valendo, certo? I go, I play, we study, they work, ok? E aí, para a gente fazer perguntas e negativas, a gente vai usar o do. Do you work? Do you play? Do you study? Joey, do you work here? No. Later. Qual é o lugar em que a gente precisa de uma atenção especial quando a gente tá falando do Simple Present? É aqui, no he, she, it. Quando a gente estiver afirmando, ok? Por quê? Porque aí a gente vai ter aquela questão de colocar o verbo mais o S no final. Teacher, esse S aí não é quando tem mais pessoas. Então, como é que a gente fala de uma pessoa? Não, não tem nada a ver com isso, pessoal. Esse S que a gente tem aqui é a mesma coisa do ando, o o no final do ando, o ele anda, aquele a no final, né? Então, é a terminação do verbo que diz respeito à conjugação dele naquele tempo para aquela pessoa. E o inglês, ele fica muito mais fácil, né? Em português, a gente precisa lembrar de todas as pessoas que têm uma terminação diferente. Aqui é só o he, she, it. Para a afirmação, a gente vai usar o S no final. Right? You've got it, dude! E aí, pessoal, quando a gente tem verbos terminados em O, CH, SH ou X, a gente precisa colocar um E a mais ali para terminar ele, tá bom? Para terminar aquele verbo. E aí, quando a gente faz negatives, né? Quando a gente faz uma negativa, quando a gente faz a pergunta, a gente coloca o DOS e aí, de novo, a gente fica tranquilão, porque é só usar o verbo normal. Então, essa é a grande dica que eu dou, ok, pessoal? Precisando aí, ó, bota o vídeo, rebobina a fita, para quem é da minha época, ok? E aí, assiste de novo, não tem problema. Present continues, guys. So, what are you doing now? What are you doing at the moment? What are you doing right now? I'm going to pay for this right now, because I'm not working, so I've had to cut down on some luxuries, like paying for stuff. Pessoal, o present continues, ele fala do agora, do já, nesse momento, nesse segundo, o que está acontecendo agora, ok? Alguns exemplos que a gente tem, né? Então, primeiro de tudo, pessoal, os exemplosinhos. Who are you calling now? Oh, I'm calling my mom. Is he washing the dishes at the moment? No, he's not washing the dishes, he's cooking, alright? Então, como é que funciona isso, pessoal? Primeiro de tudo, a gente tem aqui uma estrutura, ok? Toda vez que a gente falar do continuous form, a gente vai estar falando de uma estrutura, feature. Qual é a diferença de estrutura e de uma conjugação? Numa conjugação, você tem um verbo e aí você vai conjugar ele. Dentro de uma estrutura, você vai ter mais do que um verbo, ok? E aí, como é que vai funcionar isso? Qual é a estrutura do present continuous? Toda vez que a gente fala de continuous, a gente precisa lembrar do ing, ok? Então, olha só. A gente tem a pessoa, a gente tem o verbo be conjugado no presente para aquela pessoa. E aí, a gente coloca o verbo com ing, então é muito, muito tranquilo a questão do verbo. Precisa me preocupar com ele? Não, coloca ele, taca o ing, pronto. Vamos se preocupar com o verbo be, ok? Quando a gente faz a pergunta, a gente segue aquela mesma regrinha tradicional do verbo be. A gente vai inverter entre ele e a pessoa, ok? Então, vem ele primeiro, depois a pessoa. Quando a gente tem o negativo, é só colocar o not depois do be. Mariana is not dancing. Eu sempre gosto de mostrar isso, ó. Is not dancing. Como é que funciona a contração? Você coloca junto o not e aí você espreme ele a tal maneira em que o o sai ali escapulido para cima. Entre o n e o t, ok, guys? Got it? E aí, qual é a dica, pessoal? Então, primeiro de tudo, present continuous, pessoal, a gente tem que lembrar. Verb to be, ing. Verb to be, ing. Verb to be, ing. Verb to be, ing, ok? Então, o que acontece? Primeiro, a gente precisa lembrar da estrutura. Então, quais são as conjugações do be no presente? I am, he is, she is, this is, it is, that is. We are, you are, they are, these are, those are. There are, certo? Bem, beleza. E aí, time expressions. Quais são as expressões de tempo que nós utilizamos? Não foge muito disso, pessoal. Ok? Now, right now, at the moment, in this instant, in this second. Ok? E assim vai. Tudo que está relacionado com o agora, o já. Ok? E aí, muitas vezes, e aqui já dando dicas já de prova, né? Está fazendo o Enem, vai fazer prova da faculdade, tem uma parte de inglês. Muitas vezes, a gente tem essas expressõezinhas no hiperativo para mostrar que é algo que está acontecendo agora, nesse momento. Look! Olha lá o que está acontecendo agora. Watch this. Have a look at this. Então, todos esses hiperimperativos, eles vão estar mostrando que há alguma coisa que está acontecendo nesse momento. E aí, a gente precisa usar o Present Continuous. Ok? Bem, vamos então conversar qual é a diferença entre um e outro, certo? Então, primeiro de tudo, pessoal, o Present Simple, ele é para a gente falar de fatos. Marcus is a doctor. Tá? É um fato. Acabou. Para a gente falar de rotinas. Marcus works in New York on Tuesdays and Thursdays. Então, faz parte da rotina dele. Ou faz parte de fato. É o Present Simple. Acabou. Quando a gente fala de Present Simple, a gente já precisa lembrar automaticamente. Do ou does. Do ou does. É o do ou é o does. Não, mas espera aí, teacher. Também existe a conjugação do verbo be no presente. Sim, pessoal. Então, aqui a gente está falando justamente da conjugação dos verbos, vamos chamar eles de verbos normais. Não são aqueles verbos super, não são aqueles verbos todos diferentões, como é o verbo to be, como é o verbo will, como são os modais, ok? Então, quando a gente fala de um verbo normal, ok? Go, play, é aquele verbo que representa uma ação. Então, a gente vai usar o do ou does. Já para o Present Continuous, é uma coisa que a gente está falando, que está acontecendo, a gente está dando ênfase para a ação que está acontecendo agora. E aí, a gente precisa lembrar, verb to be, ing. Verb to be, ing. Ok? Então, a gente vai usar o is com ing, o am com ing, o ar com ing, ok? So, she is dancing. I am teaching now. They are working. E aí, para a gente fazer as perguntinhas, etc, a gente vai invertendo. Uma coisa que eu gosto de mostrar muito, pessoal, ok? O que tem aqui entre eles, ok? Que não combina de jeito nenhum, é o do ou does com o ing. Muitas vezes eu vejo isso. Alguém faz uma pergunta, né? Does George is playing? Ai, doeu, ok? Does George working? Não dói. Isso dói, gente. Então, é o seguinte, olha só. Is Maggie playing? Teacher, se eu colocar aqui o does, não rola? Não dá para ficar? Não. Quando você tem o does, ou você vai mudar aqui. Então, does Maggie play every day? Ok? Ou então, você vai tirar o does, né? E você vai usar o to be. Lembra que o ing com o do does é água e óleo. Não funciona, ok? Are you working? Beleza. E se a gente tiver só aqui work? Não dá para usar só o verbo to be. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode usar o do. Do you work? Yes, I do. Are you working right now? Yes, I am. Ok, guys? Good? Então, lembra o do ou does como auxiliar junto com o verbo principal em ing? Não dá certo. Você viu isso? Você já sabe que está errado. Opa, alguém errou aí, ok? Bem, e aí vamos então ver isso daqui, pessoal. Olha só. At the moment, né? Vamos fazer esse trabalho, né? Is Joe playing at the moment? Por que disso, pessoal? Por que eu estou usando present continuous? Por conta disso, ó. Eu consigo ver qual é o tempo verbal que eu estou utilizando, certo? No, he isn't playing. Por que? Essa daqui, ó. Ela está relacionada aqui. Is Joe playing at the moment? No, he isn't playing. Right? He plays on Fridays. Right now, he is studying. Ok? What are you doing right now? Olha só. Eu vi o right now. Eu já sei já que é uma conjugação no ing. Por que? É agora que está acontecendo. Alright? We are watching a soccer match. Alright? Por que? Está relacionado aqui com a perguntinha de cima. Ok? Vamos lá. Simple past, então. Como é que funciona o tal do simple past, né? Aqui alguns exemplos, então. Então, a gente está sempre falando do passado. So, who did you call last night? Oh, I called my mom. I told her about my day. Did Melinda watch TV yesterday? No, no, she didn't watch TV. She studied for her test. Ok? She studied for her test. Oh, not good. No, I didn't get the part and lost my job here, so. Wow, that is a bad audition. Tá. Legal, pessoal. Aqui, então, quais são as dicas, o que a gente precisa lembrar e etc. Primeiro de tudo, que o simple past, ele também tem, assim como o simple present, a versão do verb to be dele. Então, qual é o verb to be no simple past? Was e were. Tá, teacher. E pra que que eu uso o was e o were? Pra que que eu uso o be mesmo? Independente, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, porque geralmente eu sinto que os alunos, eles têm um pouquinho mais de dúvida, né? Então, a gente vai usar o verbo to be, pessoal, quando a gente tá falando de posição local de alguma coisa, ok? Ou quando a gente tá falando de alguma emoção, ok? Então, a gente tá falando de informações pessoais também, então, your name, how old you are, ok? Então, todas as informações pessoais, elas também contam aqui. Exemplos que nós temos. Where were you yesterday? Yes, obscene. Where were you yesterday? Yes, we were in my house. Então, olha só, a gente tá pedindo a localização, ok? Então, localização é só o verbo to be. Pronto. E aí, aquela mesma regrinha. Pra fazer pergunta, primeiro o verbo be, depois a gente coloca a pessoa, certo? Was Melinda happy on her birthday? No, she wasn't, because her dad wasn't in the party. Ok, pessoal. Então, olha só. É wasn't, né? O negativo. De novo, eu gosto de mostrar, olha só, verb to be mais o not, certo? E aí, se você quer fazer a contração, emenda ali o not. E espreme o not até o o sair ali por cima, ok? Legal? Beleza. Então, pessoal, time expressions, ok? Last. Toda vez que a gente falar last, você já lembra, ok? Last week, last month, last day, last year, ok? The last hour, ok? É tantos dias, tantos meses atrás, ago, ok? So, ten years ago, five days ago, two hours ago, ok? E algumas expressões ou algumas frases indicam também tempo. Geralmente, elas começam com when. When I was a child. When you were in school. When Obama was the president, ok? Então, esse daqui, ele indica já um tempo específico lá atrás. Então, a gente vai usar o simple past, ok? E aí, quais são as dicas, pessoal? Lembra que eu falei lá no simple present que a dica é a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção quando a gente está falando na afirmação do Rishi Ito, certo? Aqui, pessoal, a atenção principal, ela tem que ficar em cima das afirmações porque a gente vai precisar lembrar se ele é um verbo regular ou se ele é um verbo irregular. Lembrando que verbo regular, a gente tem o id, certo? O verbo irregular, a gente precisa memorizar. Não tem como escapar disso. Para fazer pergunta e negative, pessoal, super simples, pensando naqueles verbos que representam ação, ok? A gente vai usar o did e aí coloca o normal verb, ok? A gente não precisa conjugar ele porque a gente já conjugou o do aqui. Ele virou o passado dele, né? A gente está usando o passado do do. Did you go? Did you stay? Did you sweep the floor yesterday? Ok? Então, a gente nem precisa se preocupar se é regular, não é regular e etc, certo? A mesma coisa para as negativas. No, I didn't play. No, I didn't go. No, I didn't study. No, I didn't buy, ok? E por fim, pessoal, lembrando que quando a gente falar de location, feelings, emotions e personal information, a gente vai usar o verbo be, was e were. E aí, só precisa usar ele, lembrando que o verbo be junto com o do, did, não funcionam bem, ok? Por fim, vamos chegando aqui, past continuous, pessoal. Toda vez que eu falo de continuous, lembra o que a gente precisa lembrar? I-N-G. Olha que engraçado, pessoal. No present continuous, a gente tem uma estrutura, correto? A gente tem uma estrutura. Deixa eu achar aqui a nossa estrutura. Aqui, é o person, be e o verbo I-N-G. Para fazer pergunta, começa com o be, né? Depois vem a pessoa. Negative, só colocar o not depois do be. O past continuous, ele segue a mesma regrinha, pessoal. Olha só, person mais be e o verbo I-N-G. Be mais person, depois I-N-G, ok? E, então, qual é a diferença? Present. Present continuous. A gente conjuga o verbo be no present. Past continuous, a gente vai conjugar o be no past. Who were you calling? I was calling my mom. Was he washing the dishes? No, he was not washing the dishes. He was cooking at that moment, ok? Então, aqui, os exemplos nossos também. Quais são as dicas? Número 1, pessoal. Quando falamos de estruturas, a gente precisa lembrar de conjugações. Past continuous, a gente precisa lembrar que a gente usa be e o I-N-G. E o be, a gente tem was e were. Então, lembra, fica mais fácil a gente lembrar que was, ele é para singular, were, ele é para plural. Qual é a única exceção? You. Porque o you, ele pode ser tanto singular como plural. You were. I was, he was, she was, it was, that was, this was. You were, we were, they were, those were, ok? Legal. Então, quais são as time expressions, as expressões temporais que nós utilizamos para o past continuous? While. E aí, outras sentenças também, ok? Geralmente, elas estão ali no simple past, ok? Qual é a ênfase? Qual é a... Aonde a gente está dando ênfase aqui? Qual é a diferença de usar o simple past para o past continuous, ok? Eu gosto muito de falar, pessoal, que o past continuous, ele conta uma história. A gente está dando ênfase que a ação, ela estava em movimento. Uma coisa, ela estava acontecendo naquele determinado momento, ok? Daqui a pouco, a gente vai começar a ver a diferença de simple past e past continuous. Eu acho que vai dar para enxergar isso um pouquinho melhor, tá bom? Mas lembra que aí a gente está dando ênfase na ação, que ela estava em movimento, que algo estava acontecendo num determinado ponto lá atrás no passado. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, da mesma maneira que o do e o does, ele não combina com o ing, com aquele verbo principal no ing, o did, que é o do no passado, também não vai combinar, não é verdade? Então, pessoal, se você viu lá o ing e você viu o did junto, você já sabe que tem coisa errada aí, ok? Pergunta para o teacher, às vezes o teacher esqueceu, será? Ou às vezes faz parte do exercício, então você já achou qual é o erro que tem dentro desse exercício, ok? E aí, pessoal, olha só, qual é a diferença entre I watched TV at 5 and I was watching TV at 5, ok? Qual é a diferença de um e de outro? Quando eu falo I watched TV at 5, significa que neste horário eu comecei a realizar esta ação. Então, geralmente, pessoal, quando nós falamos no simple past e a gente coloca o tempo, a gente está falando que a gente começou aquilo naquele horário, I watched TV at 5 o'clock. Então, eu liguei a minha TVzinha lá às 5 horas e aí eu assisti TV, ok? Quando eu falo I was watching TV at 5, o que significa? Que eu comecei, ok? Que talvez eu tenha começado ali atrás, ok? Eu comecei às 4 e 40, 4 e 50, 4 e meia, ok? E eu fui, ok? Eu posso ter ido até às 5 e uma, eu posso ter ido até às 5 e meia, eu posso ter ido lá longe, ok? Eu posso ter ido até às 5 e meia, se eu quiser. Por quê? Porque lá às 5 horas eu estava no meio desta ação, ok? Então, é essa a grande diferença que existe entre o past simple e o past continuous. Mas olha só, eu coloquei um e aqui, não é verdade? Por quê? Porque eles também trabalham juntos e agora a gente começa a falar um pouquinho mais sobre como é que os verbos se relacionam, como as conjugações se relacionam. Na mesma frase, a gente nunca vai ter o simple past com o past continuous. Uma frase, ela é formada de uma pessoa, um verbo e um complemento ali no máximo. Mas dentro de uma sentença, onde cabem várias frases, ok? A gente vai ter, a gente pode ter o past simple com o past continuous, a gente pode ter também dentro de um parágrafo, ok? E aí vamos lá. Como eu disse antes, a gente vai falar, são fatos bem simples quando a gente usa o passado simples, right? Então, a gente está dando ali o que aconteceu, ponto, acabou. E quando a gente usa o past continuous, a gente está contando uma história. E aí, para a gente contar uma história, é óbvio que a gente vai ter uma sequência de fatos, várias coisas que estavam acontecendo, right? E aí, pessoal, é que a gente tem essa correlação entre past simple e past continuous, ok? Quando nós temos duas ações, em geral, uma interrompe a outra. Às vezes ela interrompe de vez, outras vezes ela interrompe momentaneamente. A gente vai dar para o past continuous a ação mais longa e para o past simple, ok? Aquela interrupção, aquela coisa que foi momentânea, ok? Então, vamos pensar aqui o seguinte. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Walking on the street, ok? Walk. Vamos colocar drive, ok? Drive. E see a friend, ok? Então, vamos pensar. Quanto tempo demora para você dirigir de um lado para o outro da cidade e tal? No mínimo, vai uns dois minutinhos, três minutinhos. Beleza. Porque você foi lá na padaria, por exemplo. Ok. E see a friend? Quanto tempo demora para você ver uma pessoa? De repente, você está lá, pá! Você viu a pessoa instantânea, não é verdade? Então, olha só. Como é que a gente pode colocar isso? I was driving. Yes. To the bakery. Só para usar aquele exemplo que eu comentei. When I saw my friend Louie. Yes. Ok? Então, olha só, pessoal. O que acontece aqui, então? A ação mais longa, a gente usa o simple past. Perdão. A ação mais longa, a gente usa o past continuous. E a ação mais curta, a gente usa o simple past. Para mostrar que uma interrompeu a outra. Ok? Então, a gente tem esse outro aqui. My mom talk about her day. Father arrive home. Então, qual será que é mais longa? A minha mãe falar sobre o dia dela ou o meu pai chegar em casa. Ok? Então, óbvio. Falar a respeito de alguma coisa, ela vai exigir, sei lá, um minutinho ou mais. E o meu pai chegar em casa. Instantâneo. Então, como é que fica? Vamos lá, pausa o vídeo, pensa aí. Legal. Vamos ver. Então, olha só, a mais longa é o talk, certo? Então, my mom was talking about her day when my father arrived. Alright? It's good? Legal, pessoal. Então, basicamente, pessoal, essas são as quatro conjugações. A dica final que eu dou para vocês é a seguinte. Primeiro de tudo, pessoal, practice. Ok? Practice the structure. Ok? Então, primeiro de tudo, pratiquem as estruturas para que elas fiquem super naturais, para que você não precise parar o mundo, parar o mundo de girar, para que você pense como é que funciona o simple present. Ah, eu tenho que conjugar, eu tenho que colocar o do, o do, etc. Para que seja uma coisa natural, rápida e automática. Segunda questão, pessoal, depois disso, depois de você praticar a estrutura, comece a trabalhar com diferentes estruturas. Misture as estruturas. Então, façam exercícios, procurem na internet, por exemplo, simple past contra present continuous. Ok? Past continuous contra simple past. Ok? E assim por diante. E aí vão trabalhando com isso, até que fique também mais claro que um é um, o outro é outro, né? E vale muito a pena, pessoal, escrevam. Ok? Write. Write and write. Existe um estudo que comprova que o nosso cérebro, ele memoriza muito melhor quando nós escrevemos as coisas. Mesmo que depois você não vá retomar as suas notas, esse processo, ele ainda ajuda a gente a lembrar, ok? A jogar essas informações para a memória de longo termo. Ok, guys? Bem, eu espero que vocês tenham curtido, ok? Esse vídeo, eu espero que ele ajude. See you, guys! Peace! 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 Peace!